É o Zula novamente, entrando na tua mente Escutando o Zula posto foto da maquinha Novamente ela lançou a dancinha Diferenciada na favela é a mais braba Hoje eu te pego com força dando tapa na zaraba É o Zula novamente que gosta da cachorrada Vem jogando sua safada Vem por Pusuda, vem por Pusuda No beat do KS e ela vem jogando a bunda Vem por Pusuda, vem por Pusuda No beat do KS e ela vem jogando a bunda É o Zula novamente, que dá tapa nessa bunda É o Zula no aguamente, é o Zé, é o Zé, é o Zé É o Zula no aguamente, que dá tapa na sua bunda Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda Vem por posuda, no beat do KS, ela vem jogando a bunda Escutando o Zula, posto foto da maquinha Novamente ela lançou a dancinha Diferenciada na favela, é a mais braba Hoje eu te pego com força, dando tapa na sua raba É o Zula no aguamente, que gauchada com a churrada Vem jogando sua safada Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda Vem por posuda, vem por posuda No beat do KS, ela vem jogando a bunda